Vamos dar continuidade ao nosso estudo, então, na carta de Paulo aos Romanos. Ficamos aí talvez uma semana ou duas sem dar continuidade aos estudos, mas agora nós estamos no capítulo 14. E agora Paulo já vai se dirigindo para o final da carta, e ao se dirigir para o final da carta, ele, como nós vamos perceber, trata de uma questão bem pontual que havia na Igreja em Roma. E aí, a partir daí, ele realmente já se dirige para o final, para as recomendações finais, para as saudações finais. Mas qual é essa questão pontual que percebemos na Igreja em Roma, que não foi exatamente o motivo pelo qual Paulo escreveu a carta, porque ele esclarece quais são os motivos principais dele. Ele estava como que preparando o caminho para a visita dele a Roma, e ele aproveita a carta aos Romanos para expor a sua compreensão a respeito da justificação pela graça. Ele expõe o seu Evangelho, como alguns dizem, como ele escreve na própria carta, e alguns consideram Romanos como o Evangelho de Paulo. Ele usa, se eu não me engano, duas vezes essa expressão, o meu Evangelho, mas... Então, aqui, a questão pontual, a questão concreta com a qual Paulo lida é uma questão étnica que estava havendo em Roma. Nesse momento, a Igreja em Roma era composta preponderantemente por gentios, embora houvesse judeus também ainda, judeus cristãos, judeus convertidos a Cristo, em Roma. E aí, então, uma característica dos judeus cristãos naquele século I é que muitos deles mantinham algumas tradições que eram derivadas da lei de Moisés. Mas, como cristãos, como verdadeiros cristãos convertidos a Cristo, eles mantinham essas tradições apenas como hábitos, e não por uma questão espiritual, ou, mais especificamente, e não por compreenderem que se tratasse de algo constituinte da salvação, ou algo necessário para a salvação. Eles haviam compreendido que a salvação é dada exclusivamente por Cristo, mas mantinham alguns hábitos, especialmente hábitos alimentares, e alguns até continuavam guardando o sábado, como um hábito, um dia de descanso. E os alimentos, especialmente os alimentos impuros da lei. E isso estava gerando uma certa indisposição na igreja, de tal maneira que os gentios estavam se achando, de alguma forma, superiores aos judeus, e desprezando os judeus por causa disso. Paulo já tratou dessa ideia de superioridade, tanto do judeu quanto do gentio, nos capítulos anteriores. No capítulo 11, especialmente, ele se dirige aos gentios, orientando que não se achem superiores aos judeus, porque os gentios foram enxertados na oliveira. E agora, então, ele vai tratar dessa questão muito específica. Mas veja que Paulo trata disso a partir de bases espirituais. E Paulo trata desse problema étnico alicerçado na doutrina da justificação pela graça em Cristo. Isso é muito interessante do desenvolvimento dos argumentos nessa carta. Então, vamos ao texto. Então, aqui nós podemos já... Claro que tem uma aplicação específica de quem é o fraco e de quem é o forte. E aqui o título que eu propus para essa meditação é O forte não julga o fraco. Isso vai ficar bem claro no capítulo 15, verso 1, como uma conclusão dessa linha de raciocínio. Mas poderíamos pensar que o fraco na fé é qualquer pessoa que não está muito forte, muito fortalecida na sua fé. Claro que tem um aspecto bem específico aqui. Então, essa pessoa deve ser recebida não em contendas, quer dizer, não com discussões, não com cobranças, mas deve ser acolhida. E agora Paulo vai demonstrar de forma mais específica em que consiste essa fé fraca. Mas lembrando que a gente pode fazer uma interpretação espiritual e por analogia aqui do verso 1 para tratar de qualquer situação em que alguém está fraco ou, como algumas traduções gostam, de colocar enfermo na fé. Porque um crê que de tudo se pode comer. Então, aqui fica claro que havia uma questão alimentar. E outro que é fraco come legumes. Então, veja, o fraco é o que come legumes, ou seja, evita comer carne. Por quê? Por algum motivo qualquer. O que come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. É muito comum que, hoje em dia, as pessoas tenham alguma dificuldade em torno da questão do vegetarianismo ou do veganismo. Muitos comedores de carne tendem a desprezar os vegetarianos. Agora, o que é mais comum mesmo é os vegetarianos ou veganos julgando, desprezando aqueles que comem carne. Não tem nada de espiritual nem numa coisa nem na outra. É disso que Paulo está tratando aqui em Romanos 14, por exemplo. Claro que esse argumento pode ser extrapolado para diversas outras coisas. Questões de práticas e de entendimentos. Não questões doutrinárias, não questões doutrinárias sérias, que envolvem a própria consideração da essência do cristianismo. Mas tantas questões secundárias e acidentais podem ser julgadas ou consideradas à luz dessa mesma orientação que Paulo lhe dá. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Aqui ele já está fazendo uma alusão também ao fato de que judeus poderiam ainda estar guardando o sábado, não como uma doutrina, não como algo constituinte da salvação, mas como uma prática. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. Aqui é importante também esclarecer que esse raciocínio não se aplica ao adventismo do sétimo dia, porque o adventismo do sétimo dia ensina o sábado como algo constituinte da salvação, ensina a guarda do sábado como algo constituinte da salvação. E, ou melhor, esse ensino se aplica de forma bastante clara ao adventismo do sétimo dia para mostrar como o adventismo do sétimo dia está errado. Porque Paulo diz, Quem faz distinção entre dia, ou não faz distinção entre dia, não há dificuldade nenhuma quanto a isso. Quer fazer, faz. Não quer fazer, não faz. Quando o adventismo diz que o sábado é constituinte da salvação, que aqueles que não guardam o sábado não serão salvos, então ele está claramente apresentando uma heresia, uma doutrina equivocada, e, obviamente, não é disso que Paulo está falando aqui. Se você quer descansar no domingo, se você quer descansar no sábado, se você, por causa da sua rotina, tem um outro dia de descanso, se você dedica um dia para cultuar a Deus, ou se você não faz isso, você está livre, você tem essa liberdade. A beleza do evangelho é essa. E quem faz isso não deve julgar quem não faz. Então, quando eu falo que o adventismo não se encaixa aqui, eu não estou também julgando os adventistas, estou julgando a doutrina. Porque os adventistas não fazem apenas uma mera distinção. Eles ensinam o sábado como algo necessário para a salvação ao aguarda do sábado. E aí, o começo do verso 6 fala de fazer caso de dia, e a sequência fala de comida. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Ora, se o alimento é para a manutenção da vida, nós nos alimentamos para Deus. Porque nós não vivemos para nós e tampouco morremos para nós. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Na verdade, já estamos mortos, crucificados com Cristo e ressurretos com Cristo. Por isso, não devemos agradar a nós mesmos. Essa é a conclusão do raciocínio que eu já estou antecipando. Porque foi para isto que Cristo morreu e ressurgiu e tornou a viver, e nós com Ele, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, aqui o argumento é que todos somos do Senhor, e se somos de um outro Senhor, não devemos julgar uns aos outros. Especialmente por conta de práticas, e apenas práticas. Porque todos nós haveremos de dar conta de nós mesmos. É isso que está no verso 12, estou antecipando. Todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, e haveremos de dar conta de nós mesmos. Ou seja, cada indivíduo prestará conta da sua consciência diante de Deus. Porque está escrito, Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. Isso é uma citação de Isaías 45, 23. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Já comentei isso. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Muito mais do que não julgar uns aos outros, devemos ter como objetivo não escandalizar os nossos irmãos. Não fazer com que eles se escandalizem em nós. Ou se escandalizem porque o estamos acusando de algo. Paulo não está falando aqui de pecado. Paulo está falando apenas de práticas, a respeito das quais as pessoas facilmente entram em contendas. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Aqui é uma chave para nós entendermos que ele está também se dirigindo ao fato de que os judeus não comem determinados alimentos por serem imundos. Nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. E aqui também nós precisamos entender que Paulo está tratando disso porque todos os preceitos cerimoniais da lei, inclusive as prescrições alimentares, se cumpriram em Cristo. Então, uma vez que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado e morreu no nosso lugar, nenhum aspecto cerimonial da lei, nem mesmo os aspectos alimentares, permanecem tendo qualquer sentido. E é por isso que nenhum alimento deve ser considerado mais como imundo em si mesmo. Aliás, Jesus mesmo diz, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Ali ele não estava falando de alimentos impuros, mas ele estava falando do fato de os fariseus terem acusado os seus discípulos de Jesus de comerem sem lavar as mãos e sem lavarem os utensílios. Aqui não significa fazer uma higiene da mão, significa fazer um ritual de purificação das mãos. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Então, não importa que a comida seja pura, mas se você comer uma comida que o seu irmão considera impura vai escandalizá-lo, não coma para não o escandalizar. É disso que Paulo está falando. E também não façamos contenda por causa desses assuntos. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Lembrando que a questão aqui é que os gentios estavam fazendo pouco caso dos judeus, os cristãos gentios, estavam fazendo pouco caso dos cristãos judeus. E isso estava causando divisão no meio da igreja, isso estava fazendo com que os gentios, os judeus, desculpa, se escandalizassem. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça no trato uns com os outros, retidão no trato com os outros, paz com Deus e com os homens, e alegria no Espírito Santo, que é o resultado de uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Alguém que serve a Cristo vai ser agradável a Deus e vai ser aceito pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Com que devemos estar preocupados? Com aquilo que traz edificação, e não com aquilo que traz divisão. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas vai mal para o homem que come com o escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Em 1 Coríntios, Paulo chega a afirmar, e ele escreveu 1 Coríntios antes de escrever Romanos, se comer carne escandaliza meu irmão, nunca mais comerei carne. Não por causa de uma regra, não porque ele estivesse adotando uma doutrina, ou acatando uma doutrina vegetariana ou vegana, mas porque ele estava preocupado com aqueles que se escandalizavam. Aí, no contexto de Coríntio, não tem a ver nem com o veganismo, o vegetarianismo, nem mesmo com o judaísmo. Tem a ver com o fato de que alguns estavam escandalizados com comidas, com carnes que eram compradas no templo, no templo dos ídolos. Funcionava como uma espécie de açougue na época. E aqui em Roma pode haver também isso, no fato de que alguns não comiam, só comiam legumes. Então, existe essa questão adicional. E, provavelmente, um judeu, não apenas pelo aspecto alimentar da lei, mas também por causa desse zelo da lei, ele pudesse estar um pouco mais preocupado com isso, pelo fato da carne ter sido consagrada ao ídolo. Então, Paulo diz que nada que for feito, que não se deve fazer nada que vá levar ao escândalo dos irmãos. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Beber vinho aqui a gente poderia também contextualizar, especialmente com o problema que a bebida é na sociedade, contemporânea, mas a gente não vai ter tempo para fazer isso. Tens tu fé, tena em ti mesmo diante de Deus. Isso aqui é uma alusão ao próprio fato de que compareceremos perante o tribunal de Cristo e cada um dará conta de si mesmo. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Se você come carne e não se condena, que bom. Se você come carne e se condena, então você não é bem-aventurado, você não é feliz. Paulo não está falando de pecado aqui, Paulo está falando de questões secundárias, meras práticas, e no caso práticas alimentares. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Aqui Paulo fecha o argumento, relacionando com todo esse problema, com o problema da justificação pela fé. Qualquer coisa que você não faça baseada na fé em Cristo, ou melhor, na fé de Cristo, qualquer coisa que você faça que não esteja baseada na fé de Cristo é pecado. Porque apenas a fé em Cristo é que ressignifica todas as coisas. E apenas a fé em Cristo é que pode nos fazer viver uma vida feliz e viver em santidade. Então, recapitulando aqui, tendo como pano de fundo essas questões étnicas que havia em Roma, Paulo apresenta um contraste entre o fraco e o forte na fé. No contexto do capítulo, o fraco entende que não pode comer algumas coisas e o forte entende que pode comer de tudo. O forte nós poderíamos comparar com aquele que Paulo chama de espiritual em 1 Coríntios 2,15, em que ele diz que o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, se o fraco está entendendo que o forte não deve comer, isso é o problema do fraco. O forte não deve se preocupar com isso. Ele julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado de ninguém. Mas o que Paulo está mostrando é que o forte deve levar em conta as dificuldades do fraco e agir em amor ao fraco. Então, nós tínhamos aqui um problema que dizia a respeito à dieta e observância de Dias, atrelado à lei, que pode ter a ver também com a questão da carne consagrada aos ídolos, que é algo que Paulo discute em 1 Coríntios. Então, nós temos, de um lado, judeus convertidos contra o legalismo da lei. Então, aqueles judeus convertidos, eles não observavam a lei como um legalismo. Eles apenas estavam mantendo algumas práticas que já estavam arraigadas na cultura do seu povo. Então, isso é uma coisa. O legalismo quer achar que se você comer comida, determinado tipo de comida, e você não observar determinados dias, como o caso do sábado para os adventistas, o legalismo, então, o legalismo é algo equivocado. O legalismo é uma heresia. Manter alguns costumes, não há problema nenhum quanto a isso. Agora, se por um lado pode haver um legalismo em cima de dieta e de dias, o que não era o caso dos judeus convertidos em Roma, o rigor excessivo dos gentios também pode ser entendido como uma outra forma de legalismo. Você está abrindo mão de comer, você tem que comer, come aí, poxa vida. Bom, você pode estar tratando de uma forma legalista aquele que tem algumas ressalvas pessoais e não estar respeitando. Então, se você acha que você é o único certo e quer impor o seu padrão, mesmo que seu padrão seja muito bom, aos demais, isso também é uma forma de legalismo. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo onde daremos conta de nós mesmos a Deus. Por isso é que não devemos julgar uns aos outros. O reino de Deus é justiça, o que significa retidão no trato com os outros, paz, paz com Deus e com os demais, e alegria no Espírito Santo. E aí eu vou encerrar com o verso 1 do capítulo 15, que na verdade constitui uma unidade de pensamento, então nem deveria estar num capítulo adicional. Nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aí, Paulo, o capítulo 15, Paulo continua desenvolvendo um pouco desse argumento, mas já faz uma transição para lidar com alguns assuntos pessoais. Então, o capítulo 15 é um capítulo híbrido. Talvez teria sido melhor na organização da nossa Bíblia que o capítulo 14 prosseguisse ainda um pouco mais. No texto majoritário, aqui no final do capítulo 14, após o verso 23, existe uma doxologia. A doxologia que está no final do capítulo 16, ela vem no texto majoritário para o final do capítulo 14. Mas como o nosso objetivo aqui não é tratar de crítica textual, e... Ah, não, é ao contrário aqui. Puxa, agora eu fiquei na dúvida porque eu peguei o texto da Almeida Corrigida Fiel e aí talvez aqui não tenhamos essa questão textual. Eu vou deixar essa questão textual em aberto. Fui falar dela de cabeça e me atrapalhei. Depois, em algum outro momento, eu gravo um vídeo sobre a doxologia de Romanos 14 ou 16 para tratar dessa questão de crítica textual. Agora, simplesmente me fugiu da memória aqui. Bom, provavelmente esse é o último vídeo do semestre sobre Romanos. Se o senhor me permitir, no semestre que vem, aqui em Araucária, nós retomamos, pelo menos para encerrar os dois últimos capítulos, Romanos 15 e Romanos 16. Mas, nesse meio tempo, se eu conseguir também achar tempo, eu posso complementar o estudo aqui no Teodidatas, gravando vídeos sobre os capítulos 1 a 6, nesse mesmo formato aqui, para manter o formato, na verdade. Bom, não se esqueça de deixar o seu like, você que está acompanhando pelo Teodidatas, se inscrever no canal, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.